Mano, hoje analisarei o episódio 28 de Beyblade, um episódio bem diferenciado, onde veremos o Valt desse jeito, veremos Daigo e Xu cozinhando, Daigo e Xu bolando um plano, veremos o Valt e Chefão pescando, veremos o Valt sendo derrotado e muito mais. Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio, agora. E como sempre o episódio começa em continuação do episódio passado, onde Geral está passando uns dias naquela mansão do Akia pra se preparar pro torneio em equipe, mas o episódio começa com o Akia falando que como parte do treinamento eles mesmos vão fazer o churrasco, e ele fala que o Roji vai trazer os ingredientes, o Xu Anika e o Toko vão ficar encarregados de cozinhar, já o restante do pessoal, terá que fazer isso aqui. Porém mais tarde, eles finalmente conseguiram, onde Daigo fala que isso foi muito mais difícil do que ele pensava. O Akia aparece comendo e falando que até que ficou legal mas que ele teria feito mais rápido. O Chefão se mostra a pé da vida como sempre, mas Valt fala pra decidirem quem vai acender a fogueira. Então eles jogam o famoso jogo do pedra, papel e tesoura. Porém mano é isso aqui que acontece com os coitados. Porém mais tarde, vemos Toko e Nika assando churrascos onde Toko fala pro Chefão que o dele já está pronto, porém o Akia aparece do nada e simplesmente come. Onde a Nika fala pro Akia que não era pra ele mas ele só ignora ela. Chefão aparece todo animado pelo seu churrasco, mas se depara com isso aqui, e ele pergunta cadê a carne, mas a Nika fala que o Akia pegou o que deixa Chefão louco de vez, e vemos o seu total desespero. Depois de ver o Valt em seu sono profundo, o Royce aparece chamando o Chefão, onde vemos que o Royce tem um bom coração e não deixou o Chefão ficar com fome. Chefão manda a Real falando que o tratamento que o Royce dá pro Akia traz sérios problemas pra equipe. Royce fala que o Chefão tem razão, e Chefão complementa falando que ficar massageando seu ego vai levá-lo pra uma seria decepção. O Royce fala que entende que parece isso mas que o Akia tem seus motivos pra ser assim. Onde vemos a explicação do Royce do porquê o Akia ser assim. Eu sei o que parece, mas o Akia está acostumado com isso. Os pais dele sempre foram ausentes, e ele foi mimado pelas babás, então dividir não é natural pra ele. Isso, manda ver! Vamos, você consegue! Legal, quem vai participar do meu clube de beijos? Não, valeu, temos que... Não, não me guarda aqui. Eu acho que ele não sabe como fazer amigos. Que triste, eu tenho tantos amigos que é até difícil de lidar. Ser popular é complicado, pode crer. E mano depois disso percebemos que a galera ai não costuma dormir, com exceção do Valt é claro, pois vemos o Daigo e o Shu tendo uma conversa privada, onde Daigo está falando que não há dúvidas sobre o fato de todos da equipe serem bladers fortes. Mas o problema é que eles ainda não se definiram como equipe, Shu fala que é verdade, Daigo fala que o tempo deles está acabando e que eles tem que encontrar um jeito de unir o time, onde Shu fala que vai pensar em algo, e vemos o Shu abrindo seu coração pro Daigo. Valeu por se preocupar com a gente, é legal poder conversar sobre essas coisas com alguém. Mas depois de tudo isso, finalmente o dia amanhece, onde vemos que já tem uma batalha rolando, onde vemos Valt falando que dessa vez não vai perder pro Aki e que espera que ele não leve pro lado pessoal. Onde vemos o Valtryka a toda velocidade com Valt gritando pra ele continuar acelerando, porém o Toko grita falando pro Valt prestar atenção, onde Valt finalmente se toca, e você já deve imaginar o que vai rolar agora. Pois é, Valt não foi dessa vez, o vovô simplesmente anuncia a vitória do Aki por dois pontos. Vemos Valt vindo triste, e o Shu fala pro Valt que quando batalha nesse tipo de arena tem que focar na localização do seu lançamento impetuoso. Valt fala que agora sabe. Valt fala que com isso foram três pontos pro time azul, e eles aplaudem o time azul, e em seguida vemos isso rolando. Mano hoje o Aki está cheio das ideias, pois vemos Valt e Chefão bem equipados, onde Chefão fala que achava que iriam pra uma sala de jantar, o Aki a fala que vão depois de conseguirem seus almoços, onde vemos o Valt no meio do rio, e vemos o Chefão pescando, enquanto o Aki está ali curtindo a vida boa dele, então do nada um peixe morde a isca do Chefão, e vemos isso aqui acontecendo. Então é cortado pra mais tarde, onde vemos o Aki e o Ross correndo, quando do nada Toko e Nika aparecem e falam que tem um monte de frutas deliciosas nas árvores mais que eles não alcançam, e Toko pergunta se o Aki a pode pegar já que ele é bem alto. O Aki a fala que está ocupado mas que fazer isso não vai matar, e ele vê essa tal fruta da árvore, e essa é sua reação, Toko pergunta se tem algo errado, o Aki a simplesmente fala que tem mais o que fazer, e sai correndo dali, onde o Ross manda a real. Só pra vocês saberem, o Aki a tem medo de altura. Pois é, o Aki a tem medo de altura, quem diria, mas depois disso é cortado pro Daigo e Chu cozinhando, e vemos o Chefão assando os peixes que ele pegou, o Valt aparece falando que fez pão, e Chefão fala que esse vai ser o melhor almoço do mundo, e Valt fala que com certeza. Então é cortado pro Aki a que está tentando treinar, mas ele está errando os lançamentos já que ele não consegue se concentrar, o Ross aparece falando que o Valt comentou que estavam em menor número, o Aki a fala que está ocupado, mas do nada vemos isso aqui rolando. Vocês foram criados por lobos por acaso? Isso é cozinha básica galera. Você parece um chefe! Mas no fim a hora chegou, a hora do almoço, onde eles elogiam o macarrão vermelho do Chu, o Ross pede pro Aki experimentar a comida, e ele simplesmente gosta a ponto de não parar de comer, e Valt do nada aparece falando que o momento que todos esperavam chegou. Onde ele mostra os pãobeis que ele fez, Daigo fala que está meio queimado e pergunta se aquele era pra ser o Dom Sizer, Chu pergunta se esse é o Spryzen. E no fim vemos a decepção que é os pãobeis do Valt. Para você que ficou até o final desse vídeo, você vai concorrer a ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra amizade. Simples assim, 3 de vocês que comentarem a palavra amizade, vão ganhar um salve no próximo vídeo. Mas é isso, uma boa sorte a todos. E cara caso queira ver as mitagens mais épicas de Beyblade, basta apertar na tela final que irá aparecer, agora.